Você consegue, filhotinho lindo. Tivemos uma tentativa de ficar em pé. Uma queda comum. Vamos, meu amor. Vai lá, meu amorzinho. Você consegue. É só levantar as patinhas da frente. Não foi muito legal, né? Normalmente uma girafa fica em pé em umas duas horas. Ele está demorando muito mais. Ficamos muito preocupados porque parecia que alguma coisa estava muito errada. O mais importante é não tomar decisões precipitadas. Acho melhor conversarmos com a veterinária e ver como ele estará um pouco mais tarde. Mas com certeza o parto teve um desfecho bem difícil. Muito preocupante.